A partir de agora, faltam seis jogos, o sprint final do campeonato, o que vocês estão pensando? O que é que passa na cabeça de cada um? O que vocês conversam? O que vocês conversaram? O que a gente vem conversando bastante, a gente tem que ter tranquilidade, ter tranquilidade, vergonha na cara, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe, do elenco que foi formado para que a gente conseguisse o acesso, que é o objetivo maior no ano. A gente teve uma arrancada bonita no primeiro turno, e no segundo turno, que era o mais importante, a gente começou a oscilar, só que paramos por aí, chega de oscilar, chega de errar. A gente tem se motivado muito, juntamente com o PC, cobrando bastante, começou hoje no treinamento já uma pegada diferente. Então, isso mexe com o brilho de todo mundo. Então, eu tenho certeza que a equipe que entrará no próximo jogo será uma equipe mais comprometida. Não que a gente não estava comprometido, mas que a gente sabe da necessidade que precisa de a gente se unir cada vez mais, nós atletas. E a gente só pede o apoio do torcedor nesse momento difícil, porque não é fácil a gente, com as equipes que a gente vem enfrentando, que a gente sabia que dava para ter um resultado melhor, e a gente não conseguir o resultado. Então, eu acho que o momento é de se unir mesmo, tanto o jogador quanto o torcedor, para que a gente consiga o acesso, que é o nosso objetivo maior no centenário. Diego, o emocional está atrapalhando o grupo? Não, acredito que não. A gente sabe que ia ser difícil. O emocional, a gente tem que simplesmente ter tranquilidade, só que a gente não pode confundir essa tranquilidade com amorosidade. Então, a gente tem que ser mais firme, a gente tem que melhorar a nossa pegada de marcação, porque a gente deixou a desejar um pouco nisso, então a gente tem que buscar melhorar. Na cabeça de todo mundo está boa, a gente está focado para caramba. Trabalhamos o ano inteiro para chegar nesse momento. Então, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, de subir, porque o investimento foi grande do presidente, da diretoria, enfim, de todos que querem ver o Ceará na primeira divisão. Então, agora é o momento de se fechar, e agora, meu irmão, é dar um pouco mais. Tem que tirar aquele algo mais para que a gente consiga o objetivo, porque as coisas, se a gente deixar para amanhã, vai ficar mais difícil. Então, tem que começar a partir do jogo do Boa Esporte, a buscar respirar, para a gente sonhar com acesso. Ô Diego, eu sei que vocês tiveram sempre esse objetivo de retornar à primeira divisão, mas nesse momento, esse atual grupo tem conversado? Vocês têm demonstrado união? Sem dúvida nenhuma, está todo mundo unido, todo mundo querendo, todo mundo focado no mesmo objetivo, que é o acesso. Pode ter certeza disso, que não tem nenhuma conversinha, nenhuma picuinha, não tem de ninguém. Todo mundo se abraçou, todo mundo aqui. A gente se tornou uma família, porque a gente quer a mesma coisa, então a gente tem que correr junto. E, como eu disse antes, a gente tem que agora buscar a força juntamente com o torcedor, para que a gente possa usar essa energia positiva dentro de campo. Lógico que tem aquela fase que o torcedor vai dar aquela vaiada, vai dar aquela chamada, atenção, que é normal. E eu não discordo, tem que chamar a atenção mesmo, tem que cobrar. Só que o momento agora é de nos ajudar, a gente precisa de força das arquibancadas. Então, que o torcedor tenha essa consciência, que cobre mesmo, mas que nos incentive, que nos empurre, para que a gente consiga subir para a primeira divisão. Diego, aquele lance do segundo gol do Santa Cruz, você ficou muito tempo, né, fora do time, com a lesão. Aquele lance do segundo gol, faltou um pouco de ritmo para o Diego naquele momento? De ritmo não, eu deveria ter tirado a bola. Eu deveria ter tocado para o lado ou simplesmente ter dado um chutão para cima. E eu fui infeliz, porque quando eu fui driblar ele, eu driblei, só que ele parou. Ele não esperou, então, tipo, quando eu tirei ele foi do lado que eu ia tirar a bola. Infelicidade, fiquei muito chateado por isso, não consegui nem dormir, para ser bem sincero. Meu pai ainda me ligou para falar, para eu ter tranquilidade. Só que é muito difícil, no momento que a gente vive, a gente não pode errar. E eu errei, fiquei muito triste, eu queria ter ajudado, mas agora não dá para lamentar. Eu sei da minha qualidade, eu sei do meu potencial, do que eu posso ajudar o time. Então, cabeça erguida, tem que ter muita fé e muito trabalho para que a gente possa recuperar esse ponto perdido aí. Na verdade, Diego, o IPC está mais na base ainda de informações de vocês, né? A zaga titular com o Sérgio era o Elton e o Santos, ficaram de fora, estão voltando, estão à disposição. Então, você já conversou com você, você será amortido, como é que está a sua situação, Diego? Eu não sei, ele não falou nada para mim, eu só estou trabalhando e se ele optar por mim, eu estou preparado. Graças a Deus, o joelho está legal, não estou mais sentindo dor. Então, agora, se tiver oportunidade, é só dar sequência para ganhar ritmo de jogo novamente. Porque, querendo ou não, eu fiquei um mês e, se eu não me engano, uma semana quase parado. Isso é muito ruim para o jogador, mas acho que tem a gente, como eu disse na entrevista passada, que a gente tem que superar tudo isso aí, ritmo, cansaço, a gente tem que passar por cima de tudo isso aí para ajudar. E eu estou louco para jogar, eu quero jogar, eu não quero ficar de fora não, nessa reta final aí. Eu quero dar o meu melhor e se ele optar por mim, eu estou preparado. Você deu um, só para concluir essa pergunta, você deu um sorrisinho aí no começo da catposta, ele não conversou nada com o Tico, nada? Nada, ele não falou nada, o PC, ele é muito na dele, a única coisa que ele deixou bem claro é que não tem titular absoluto. Quem tiver melhor vai jogar, e eu concordo plenamente com ele. Ele é um cara experiente, um cara vencedor, sabe o que faz, então a gente tem que respeitar isso, a única coisa que a gente tem que fazer, nós jogadores, é trabalhar durante a semana para conquistar o espaço. E eu vou em busca disso aí, se ele optar por mim, eu estou preparado. Você está pronto para fazer a dupla de novo com o Sandro, acho que foi a melhor dupla do Ceará nessa temporada. Ah, se você acha, eu fico feliz. Mas, independente, não é querendo aqui ficar de conversinha, mas independente de quem jogar, tem que dar o melhor para ajudar o Ceará. Então, se ele optar pelo Alex, pelo Elito, o Sandro, o Anderson, eu, tenho certeza que a dupla que entrar nesse próximo jogo vai entrar com o espírito de vencedor, de raça mesmo, que a gente precisa voltar àquela pegada que estava antes, para que a gente consiga o objetivo. Nessa reta final, principalmente, porque faltam seis jogos, três juntados e três fora. Quatro jogos, dá para garantir, um empatezinho fora? Dá, a gente já demonstrou que a gente tem qualidade para isso, a gente tem que acreditar na gente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas eu tenho muita fé em Deus e muita fé no trabalho que a gente fez esse ano, que a gente vai buscar. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente vai buscar e tenho certeza que a gente vai conseguir subir o time para a Série A. O jogo pode se pegar ainda mais porque, de confronto direto, só tem o Vasco. É, não tem jogo fácil, vou falar para você, daqui para frente vai ser assim. Vai ser time chato, os caras vão estar encardidos, está todo mundo encostando, a briga vai ser boa até o final. Então, a gente não pode perder o foco, a gente tem que ter humildade para admitir que a gente tem que dar mais, tem que melhorar. E não é isso que nós temos que fazer na próxima partida, procurar melhorar para que a gente consiga vencer e os três pontos para colocar a gente no G4 e ficar na torcida aí para que o Havaí tropece mais uma vez. E eu venho aos outros jogadores da entrevista e quando você vê a impressão que eu tenho, se fosse o disco antigo, que é o LP, você está em outra rotação, né? Você chega, incendeia, dá para passar essa motivação, essa coisa toda para o grupo? Sem dúvida, mas a nossa equipe está todo mundo assim, está todo mundo com o nervo à flor da pele, está todo mundo querendo jogar, todo mundo não vê a hora de chegar logo o jogo para a gente tirar esse peso que está da derrota que a gente vê do Joinville, do Icasa, do próprio Santa Cruz. Está todo mundo revoltado com isso, então a gente está todo mundo unido, trabalhando forte para que a gente chegue aí no final de semana, a gente possa fazer um bom jogo e respirar sabendo que a gente tem condição de chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda aproveitando essa questão da motivação, o PC tem muito essa parte de levantar o astral, o ânimo do elenco. Deu para sentir que o grupo está mais pilhado nessa última semana, pilhado no bom sentido da palavra, nesses últimos dias? Completamente, o PC fez isso com a gente desde quando ele chegou, mesmo a gente perdendo, a gente sentiu aquela energia positiva que ele passa, que ele gosta daquele time guerreiro que pega e que principalmente marque muito e ele passou esse espírito aí de guerreiro para a gente. Já tínhamos, só que eu acho que ele deu aquela acendida a mais. Infelizmente, jogar dentro de casa com a pressão que foi o último jogo não é fácil, né? A gente sentiu aquele gol lá que a gente tomou e nesse momento o que ele pede é ter tranquilidade, porque vai ser difícil até o final, então a gente tem que se motivar cada vez mais, que a gente não deixe cair a peteca e que a gente continue na mesma pegada para que a gente consiga ficar firme, para que a gente consiga o acesso. Você falou que o grupo está motivado, né? Mas você sempre foi assim, né? Você tem essa motivação por natureza, é seu mesmo? Com certeza, eu não estou aqui de sacanagem, eu vim trabalhar, eu vim para fazer história, eu quero deixar meu nome gravado aqui, né? Fazer história, tipo, o Diego Ivo passou por aqui, então... Falta, e eu acho que para mim meu nome ficar legal aqui seria com acesso, então eu estou empolgado para subir, né? Para conquistar esse acesso aí, porque a torcida aqui merece, o Ceará em si merece isso, a nação é muito grande e isso motiva muito, eu sou muito motivado por isso, quando eu entro no estádio que eu vejo a torcida do Ceará, eu já fico pilhado. Lógico, nem todo jogo a gente vai conseguir fazer aquele... vai conseguir jogar bem sempre, só que eu estou muito feliz aqui, eu gosto muito do clima daqui e é por isso que, sei lá, eu sou feliz desse jeito. Então, como eu disse, eu vim aqui para trabalhar e a gente tem que ser o melhor no nosso trabalho, a gente tem que procurar sempre ser o melhor. Então, eu quero ajudar, eu quero ficar na história do Ceará, então eu só vou ficar feliz com isso se a gente subir para a primeira divisão.